Fala pessoal! Pessoal, estamos aqui na chegada das águas do Açudo Castanhão, a passagem molhada da velha Jaguaribara. Domingão, fizemos essa viagem até aqui para mostrar para vocês esse momento histórico. As águas estão entrando aqui no Açudo Castanhão, as águas do Rio São Francisco, pessoal. Aumentou muito aqui a chegada das águas, mais de 30 centímetros aqui a lâmina da água passando aqui. É bom demais, pessoal, graças a Deus. Os amigos aqui estão aqui, vinheram aqui de bike, fazendo a trilha. Vou achar aqui para vocês, pessoal. Eita, coisa boa! Olha como é bonito, pessoal. A chegada das águas. Olha aí, ó. Muita água, pessoal, vindo aqui de Jatí para o Castanhão. Só agradecer primeiramente a Deus. E em segundo colocado, pessoal, a gente agradece o nosso presidente Bolsonaro. Mostrar, ó. Olha aí, pessoal, que imagem mais bonita. É muita água, pessoal. Olha aí, ó. Olha aqui, pessoal. A lâmina da água aí como é alta, pessoal, ó. Você vê a estrutura ali de concreto, ó. É bonito de se ver, pessoal. Olha aí, só alegria. Que coisa boa. Passou de caixão agora, vai aumentar muito, pessoal. Deus quiser. Olha a correnteza aqui, ó. Bonito demais, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí. Que imagem, pessoal. As águas aqui, aqui é a pinguela da velha Jaguarbara, mais conhecida com passar molhada, pessoal. Olha, ó.